A Justiça dos Homens Mas Raul, a gente não tem dinheiro, não tem Vai fazer o que? Vai roubar? A história de Raul, um homem determinado Eu conheço um pessoal aí que faz o serviço direitinho, sem violência Que arrisca a própria liberdade para cumprir uma promessa de Natal Eu vou fazer tudo para comprar as madeiras, as tistas, nós vamos entregar esses presentes do Natal como nós sempre fizemos Osmar Prado, Lucinha Lins, Marcos Caruso, Wagner Santisteban, Enio Gonçalves A Justiça dos Homens Apresentação, Eliakim Araújo Nesta terça, dez e meia da noite Boa tarde Boa tarde Por acaso o senhor alugaria... Segundo provador à esquerda Sai dessa, abre uma escola Qual? Qual? Vai virar O mundo vai virar Essa cerveja, não dá por trás E todo mundo vai virar O sabor da gente Qual? Sensacional promoção de Natal da Rede Fiat Com preços e condições especiais Seu carro usado... A Rayovac realiza o sonho de todo brasileiro Ser técnico da seleção É a promoção Energia Brasil Seleção Rayovac na Copa Escreva os onze craques que você convocaria Responda qual é a pilha que leva você à Copa do Mundo 94 Junte um selo ou cartela de qualquer filha Rayovac E mande pra Caixa Postal 25905 São Paulo Cinquenta e cinco sortudos vão ganhar TVs à pilha E desses, onze vão para os Estados Unidos com mil quinhentos dólares no bolso Energia Brasil, entre pra seleção Rayovac na Copa Brasil, país bonito, nossa paixão Gigante mulato, até campeão Não quero ver fome nem pobreza, não Quero ver sorriso, criança na escola Comida e fartura, samba e show de bola Levanta Brasil, levante e decola O meu país, você merece um futuro Melhor pra você Nação bonita, rica, forte e mágica Melhor pra você Melhor pra você Melhor pra você E o final da Telecena de Natal 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48 e 50 Só que no dia da festa, nada de bolo, nada de salgados, nada de mesa, bebidas, nada Você não pode perder no Aqui e Agora Celso Russomano Faltou empada na festa do consumidor A equipe do Aqui Agora acompanha um cliente de buffet Que encomendou uma festa e arrumou uma briga O que se intitulava o dono do buffet Ele simplesmente fugiu, desapareceu Daqui a pouquinho você não pode perder O SBT Esporte Sabe por quê? Porque tem tudo sobre a decisão do Campeonato Brasileiro E sobre o sorteio da Copa, é claro Você vai ver o segredo dos nossos inimigos nos Estados Unidos Vai ver que Pelé não foge da briga com a CBF Vai vibrar com o título do Palmeiras E aplaudir o futebol quizinho, um pequeno notável Tudo isso depois da sessão das 10 Confira Nos sonhos de uma noite de Natal Presentes Casas Bahia Onde você encontra sempre as melhores ofertas Com os melhores preços e as melhores condições de pagamento Geladeira Brastemp Duplex 169,900 à vista Freezer Helble 415 litros 159,900 à vista Temos planos também com entrada para 7 de janeiro E cada 10 mil cruzeiros reais em compras Vale o cupom para concorrer a dois automóveis zerinho por semana Casas Bahia, dedicação total a você Rádio 6 Com Credicard Mastercard, natais incríveis acontecem Natal do ano passado Flávio Brunoro fazia compras Quando foi surpreendido pela nossa equipe e levado para Nova York Num fim de semana inesquecível Passagem de primeira classe Hotel 5 estrelas Despesas pagas Isso não foi um sonho E vai acontecer de novo Com seu Credicard Mastercard Internacional Natais incríveis acontecem Salve Fumos de exportação Com preço brasileiro Gostou? E como? Nossa caixa, nosso banco Nosso trabalho O PCM, Plano Comunitário de Melhoramentos da Nossa Caixa Nosso Banco, já está em centenas de cidades de São Paulo, financiando diretamente as comunidades em obras de infraestrutura. Graças a Deus veio a luz, né, pra gente, e a gente mudou rapidinho. Saindo as trenças pra qualidade, né, uma beleza. Nossa Caixa Nosso Banco, com o governo de São Paulo construindo um futuro melhor. Quem eu? Nada, ué. Ah, eu vou pensar na hora que eu saio daqui. Eu? Chegar. É, estou pensando em casar com a minha noiva, que eu estou pensando. Na professora de português. Eu estou pensando nela. A Goodyear se preocupa tanto em fabricar pneus de qualidade para que você nem lembre que eles existem. Não pense em pneus. Pense em Goodyear. Ih, rapaz. O que foi? Tem uma mulher ali que não para de olhar para você. É mesmo? Qual? Aquela ali de vermelho. De azul. De roxo. De cinza. De verde-limão. Não seria a hora de trocar o seu TV por um Filco? Outra veja um Filco Itachi. A imagem real. Tem coisas que só a Filco faz para você. Action Jackson. Ação total. Ele é um policial muito durão e não dá moleza para bandido. Agora já chega. Denunciou o crime organizado e eles acabaram com a sua carreira. Calma aí. Agora não vai descansar até provar sua inocência e colocar atrás das grades o inimigo número um da cidade. Agora você me deixou furioso. Action Jackson. Ação total. Com Cal Weathers e Sharon Stone. Pela primeira vez na televisão. Especial do mês. Quarta. Teste e quinze da noite. 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 Tchau.